Curitiba, região metropolitana e também do interior do estado, começando aqui pela capital paranaense. A Prefeitura de Curitiba publicou um decreto para isenção da taxa de coleta de lixo. Para ter direito, o contribuinte deve atender alguns critérios, que você vai entender nessa reportagem aqui na tela. Para ter direito a esta isenção, o contribuinte deverá atender alguns critérios estabelecidos no regulamento, como estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, ter renda familiar per capita de até um quarto do salário mínimo, que hoje é de R$ 238,00, e por último, ser proprietário ou possuir de um único imóvel, de uso próprio e exclusivamente residencial, cujo valor venal não ultrapasse R$ 140 mil. Qualquer pessoa que se achar no direito de pedir a isenção vai poder comparecer na Prefeitura, nas ruas de cidadania, até o prazo de impugnação do lançamento, que deve ser em fevereiro do ano que vem, e vai poder solicitar a isenção. A Prefeitura vai analisar os pedidos e vai decidir conforme os documentos que a pessoa trouxer para a Prefeitura. Para quem paga, a taxa de lixo residencial é de R$ 275,40 por ano. Atualmente, 92 mil imóveis já têm a redução de 50% no valor da taxa de coleta de lixo. São os casos das residências de até 70 metros quadrados. Para o próximo ano, está prevista a isenção automática para os casos em que se possa identificar o atendimento dos critérios. Segundo a Prefeitura, boa parte das isenções será direta, com base no cruzamento dos dados cadastrais da Fundação de Ação Social e dos próprios imóveis. Em janeiro de 2017, a Prefeitura estava devendo R$ 102 milhões para a empresa de lixo, referente a um pagamento atrasado em seis meses. Hoje, nós estamos pagando rigorosamente em dia, nós não temos nenhum atraso com a taxa de lixo e pretendemos arrecadar em torno de R$ 200 milhões com a taxa de lixo e essas isenções vão corresponder a mais ou menos R$ 500 mil que nós imaginamos para o próximo ano. Bom, está aí. Realmente, se você atende esses critérios, então, busque a Prefeitura de Curitiba que você pode ser beneficiado. Em Curitiba, agora, 25 graus, uma máxima de 26 prevista para hoje, ou seja, quase atingida. Esta é a Avenida 7 de Setembro. Temos imagens também da Avenida Iguaçu, 25 graus aqui em Curitiba. Donos de lojas de carros estão revoltados com uma medida adotada pelo Detran do Paraná. Eles estão impedindo o financiamento de veículos. Eles fizeram, inclusive, uma carreata, protestos ontem e hoje, e vão entrar na justiça contra os prejuízos. É um desespero de todas as partes, né? Do vendedor e do comprador. Porque se a pessoa comprou é porque ela está precisando. Por outro lado, as lojas precisando ainda mais, né? A bronca é principalmente dos donos de lojas de carros multimarcas. Desde 1º de outubro, quando o Detran do Paraná alterou o registro dos contratos de financiamento e gravame dos veículos, os empresários não conseguem fechar negócios no Estado. Flávio, por exemplo, vendeu quase 30 carros, mas muitos compradores estão voltando atrás. Dessas 29 vendas, a gente está falando diariamente com os clientes, mas ontem, apenas ontem, seis clientes desistiram da compra, porque não podem esperar mais, né? Não tem condições de esperar mais. Já tinham pago a entrada, já tinham feito a documentação, feito cartório, reconhecido firma de recibo de transferência, e se perdeu todo esse processo. Alguns vão ter que fazer a segunda via de recibo, porque o recibo já tinha sido preenchido. Indignados e no prejuízo, quase 150 dos 1.500 empresários da Grande Curitiba participaram de uma carreata. Com apoio até de um helicóptero, eles seguiram do Parque Barigui para o Detran. Outra reclamação é o aumento do valor do registro do contrato de financiamento, que passou de R$ 116 para R$ 350. Ela é cobrada do cliente, né? E é cobrada pelo banco, na cédula de financiamento bancário, né? E é algo inexplicável, pelo menos não temos nenhum tipo de informação em relação a esse aumento, né? Não entendemos, né? Fomos pegos de surpresa, então o mês acabou, o mês passado, e no primeiro dia do mês pararam todas as operações no estado do Paraná, né? Então, hoje, com mais de 4 mil lojas no Paraná, nós não conseguimos trabalhar. Representantes de sindicatos do setor e associações se reuniram com a direção do Detran, que, em nota, alegou que está cumprindo a nova regulamentação sobre o serviço de registro eletrônico de contratos de veículos. Segundo o órgão, 122 instituições financeiras já estão habilitadas, mas a maioria dos grandes bancos ainda não aderiu ao processo. Além disso, por enquanto, só uma empresa está credenciada para fazer o registro. As outras estão na fase final. A gente não está aqui para julgar tanto o Detran e também não o Denatran, mas que teria que ter a livre concorrência, e não foi o que aconteceu. Hoje nós estamos entrando na justiça em conjunto com os cinco peças, o sindicato dos despachantes, nós estamos todos reunidos através do apoio da Fê Comércio, também que está nos dando, através do pessoal, e a gente pede o apoio hoje das pessoas, inclusive da população, que isso daí não deixe passar. Realmente um absurdo isso que está acontecendo. E os empresários, donos das lojas de carros de Curitiba e região metropolitana, estão fazendo agora um protesto em frente ao Palácio Iguaçu. Como você pode ver nestas imagens. Temos imagens aí? Eles estão com um carro de som, disseram que só vão sair, inclusive, depois de serem recebidos pela governadora Cida Borghetti. Um representante do governo do Estado está tentando agendar este encontro, então acontece agora no Centro Cívico esse protesto. Realmente essa questão é um absurdo e deve ser resolvido pelo governo do Paraná. Então todo o nosso apoio também aos empresários e aos clientes que estão sofrendo com essa demora. É preciso aí menos burocracia e mais ajuda para que a economia do nosso Estado gire. Tanto esforço para girar a economia e questões que podem ser consideradas aí simples, acabam atrapalhando e prejudicando toda a parte econômica, o dinheiro que poderia estar sendo movimentado aí pelo Estado. Rápido intervalo, não sai daí não, porque na sequência você vai ver. Eleitores que não votaram podem justificar pela internet. Rapidinho, não sai daí. De volta e com imagens ao vivo da capital paranaense, Avenida do Batel, no região do bairro Batel. 25 graus agora, máxima de 26, vamos girar as câmeras. Temos também aí Centro de Curitiba, é isso? Centro de Curitiba. Qual é a rua que eu esqueci? Alfero Spoli. Já tinham me avisado, mas eu esqueci. A FIEP promoveu o Encontro de Inovação em Eletromobilidade e inaugurou o Centro de Tecnologia de Veículos Híbridos e Elétricos. Olha só que iniciativa brilhante que a gente acompanha aqui. O barulho é do motor de um carro testado no dinamômetro 4x4 de chassis. O equipamento que analisa potência, torque e consumo é apenas um disponível no Centro de Tecnologia de Veículos Híbridos e Elétricos da Federação das Indústrias do Paraná. O espaço, com 900 metros quadrados, tem oito laboratórios de última geração e salas de aula teórica. O objetivo é acelerar a modernização industrial do Estado, desenvolvendo novas tecnologias. A gente sabe que o Brasil é o precursor do etanol, então, para nós, a gente tem trabalhado muito nessa questão de hibridismo do etanol com o carro elétrico. Hoje, existem 2 milhões de carros elétricos no mundo, sem contar os híbridos. A Agência Internacional de Energia calcula que, em 2030, o número de veículos abastecidos na tomada pode chegar a 125 milhões. Vários países, como França e Reino Unido, já definiram até prazos para que as montadoras deixem de vender carros com motores convencionais. Por isso, o Centro de Formação Pioneiro no Brasil vai capacitar até 600 alunos por período no desenvolvimento de soluções voltadas à mobilidade. Tem cursos básicos, de 40 horas, que vai desde a parte da automotiva básica, passando por a parte de segurança veicular, nessa parte de veículo elétrico, passando por cursos de qualificação, técnico, graduação. E aí, o ano que vem, a gente começa com a engenharia automotiva e engenharia de energias, que também tem tudo a ver com essa parte de veículos elétricos. E a pós-graduação, que a gente já está indo para a terceira turma em engenharia de veículos híbridos e elétricos. Olha só que bela iniciativa, realmente, impressionante, carros ali muito legais. Eleitores que não votaram neste último domingo já podem justificar o voto de uma maneira muito fácil, pela internet. É o sistema Justifica, que permite explicar a falta sem precisar ir até o cartório eleitoral. Olha só que fácil. Bruno veio de Santa Catarina acompanhando a esposa, que ficou internada em um hospital em Curitiba justamente no dia da eleição. Por conta disso, não pôde comparecer às urnas. Quem está ali internado, não tem como sair do hospital. Ele deveria ter uma possibilidade de votar. A Justiça Eleitoral tinha que arrumar uma forma de fazer essas pessoas votarem, com certeza. Bruno tem ainda mais uma opção para não ficar com pendências na Justiça Eleitoral, que é de solicitar a justificativa online. Segundo o TRE, o eleitor terá que entrar no site e, por meio do sistema justificativa, deverá anexar os documentos que comprovem o fato que impediu seu comparecimento. Por exemplo, um eleitor que estava em viagem de emergência, um atestado médico, ele pode digitalizar esse comprovante, colocar no sistema e acompanhar totalmente o processo. O juiz vai elaborar a decisão sobre isso, que vai ser acompanhada pelo cartório, e o resultado vai estar no próprio sistema. O eleitor que não votar ou justificar sua ausência nos prazos determinados pela Justiça Eleitoral deverá pagar uma multa imposta pelo juiz eleitoral. A multa é de R$ 3,51 por turno. Se o eleitor deixar de votar em três eleições consecutivas, seu título também será cancelado. Caso esta justificativa não seja aceita ou após transcorrido o prazo, o eleitor também fica proibido de obter passaporte ou identidade, se inscrever ou ser empossado em concurso público, obter empréstimos, renovar matrícula em unidades de ensino ou qualquer ato em que seja exigida a certidão de quitação eleitoral. Se ele não tem um motivo plausível para ser anexado nessa consulta na parte do Tribunal do Sistema Justifica, ele vai ter que vir ao cartório regularizar a sua situação e provavelmente pagar a multa eleitoral. E quem não votou e não justificou nesse primeiro turno está apto para votar no segundo turno. Está aí, todos muito bem orientados. É só procurar lá. Sistema Justifica. Procura lá na pesquisa que é mais fácil do que entrar no site. Justifica do TSE, Tribunal Superior Eleitoral.